Olá, boa tarde, Pedro de Vander. Tudo bom? Me chamo Mara Lúcia. É um prazer estar aqui mais uma vez em Minas Gerais, com você aqui, junto com a Rose, aqui na Ocupação, onde nós estamos aqui no momento. Eu vou apresentar a vocês. Aqui é o meu lote, minha nova casa. Morávamos aqui na Lona e agora, na semana passada, passamos para a Alvenaria. Estamos muito felizes que vai passar Natal, Ano Novo, primeiro ano de liberdade de 23 anos fora de solteiro, 23 anos de casado pagando o aluguel. É só alegria, só felicidade. Uma libertação, né? Uma libertação completa. Tenha os seus índios, seus contos, seus pós, mas tem que continuar lutando. Vida nova. Continuar lutando porque a vida é nova. A coisa mais gostosa que tem na face da Terra é você deitar e falar Eu não vou pagar aluguel. Eu estou no que é meu. Você pagou durante 23 anos o aluguel. 23 anos nós pagando o aluguel. Nossa, é muito dinheiro, né? Muito, 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 muito. Nossa, se a gente for para a ponta do lápis assim... Mas, Lúcia, se você pudesse estar assim, olho no olho, como você está aqui na minha frente, e essa câmara no nosso meio, o que você diria para as pessoas que estão ainda de barra da cruz do aluguel, ou sobrevivem de favor, sem liberdade, o que você diria? Pessoal, é difícil, é difícil. Nada é mares e flores, mas se libertem, se libertem. Estão sabendo de ocupações? Vai. Pula dentro. Cai para dentro. Nada é mar de rosas. Mas depois você tem aquele prazer de saber assim, ufa, não vou pagar mais aluguel? Vocês estão esperando o quê? Vaza do aluguel, gente, vai para as ocupações, vai para essas terras aí, ó. Deus que nos deu. Invadem mesmo, com consciência, responsabilidade. Ocupa mesmo. Ocupa mesmo. Aqui nós estamos aqui, ó. E deu bom, nós estamos muito felizes aqui, viu? Terreno que estava abandonado. Totalmente abandonado. Teve escola, teve posto policial, nada deu certo. Sabe por que não deu certo? Porque era para nós estarmos aqui. Então, se nós estamos aqui e vencemos, vocês também conseguem. Tenha força, tenha fé. Tenha foco. E vai em frente. Lembra lá da promessa do nosso Senhor Jesus? A terra é toda nossa. Lembra do nosso profeta, do nosso antepassado Abraão? Eles lutaram. Deus prometeu. E conseguiram. E ver se é o que Deus prometeu. E eles lutaram e conseguiram. Aqui, ó. Juntando com os nossos líderes aqui, que colocaram a cara deles para bater. Nem nos conhecia, nem nada. Mas fizeram isso por nós. E ó. E nós também somos povo de Deus. Somos povo de Deus. Eu sou muito grata. Primeiramente, o Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, esses líderes. O Frank está aqui conosco. E olha aqui que lindo, ó. Da lona à alvenaria. Que maravilha aqui. Aí você deixando essa varanda aqui agora. Sim. E você criativamente ainda colocou uma pia aqui, né? Coloquei. Eu falei, ah, eu vou... Em cima dos tijolos aí, né? Isso. Eu falei, não. Eu mesmo vou colocar aqui. Aí juntei o tijol, coloquei, coloquei lá a pia. Agora eu lavo minha roupa, lavo a minha luz como antigamente. Não tem ainda a energia não, mas Deus vai prover. Porque eu sou dona filha do ouro e da prata. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Aí, ó. Que maravilha. E se algum dia eu estiver passando por aí, posso vir almoçar aqui? Com certeza. Será um prazer almoçar, tomar o café da tarde, jantar também. E logo lá tiver um outro quarto, fique à vontade pra repousar na nossa aluninha de casa. Que maravilha. Feliz e sublime Natal pra você, Marlice. Continue na luta e distribuindo esse sorriso lindo por onde você passar, tá? Muito obrigada. Feliz Natal a todos vocês. Galera, lembrando. Vai. Entra. Essa terra é nossa. Deus à frente. Que atrás vem gente que somos nós. Frey Giovanni, eu esqueci de um detalhe muito importante. Que eu esqueci de contar pra turminha aí que vai ver aí. Eu, não é aluguel. Eu era doente. 24 horas. Depressiva. Estressada. Brigando com o marido o tempo todo por causa de dinheiro. Não tava dando as contas, mas... Carreguei areia, carreguei cimento, carreguei pedra, carreguei tudo que for preciso. Não sinto nada no meu corpo. Eu descobri uma nova mulher dendímica. Eu nem sabia que existia. Eu tiro o chapéu pra mim mesma. Porque eu sou uma nova mulher. Dona e proprietária do meu lar. Gente. Beijo pra vocês. Começa, galera. Que maravilha. Então na ocupação você renasceu. Adquiriu saúde. Totalmente. Totalmente. Uma nova mulher. Uma nova mulher. Graças a Deus. Saúde. Maravilhosa. Que maravilha. Que beleza. Dentro da minha cama cansada, mas valendo a pena. Acabou o aluguel. Fim de papo. Vai nessa, galera. Tamo junto. Freijo Vander. Eu sou aqui da Ocupação Terra Prometida de Ibirité. A Rose, né? Eu sou a Rose da Ocupação Terra Prometida de Ibirité. Eu gostaria de fazer uma denúncia quanto na área de saúde. Estão sendo negados nossos direitos de atendimento aqui no posto de Ibirité. Eles não querem cadastrar nós. Estão negando... O posto de saúde é do bairro aqui? Do bairro aqui, do Valde Barros. Do bairro do Valde Barros. Do Valde Barros. Estão negando nós o direito de atendimento à nossa saúde. Sendo que direito à saúde é um direito constitucional. Cional. Asegurado pela Constituição, né? Constituição. Estão sendo negados para nós isso. Porque nós nos encontramos numa ocupação. E eles mandam a gente consultar em outros bairros. Sendo que nós nos encontramos um endereço aqui na Ocupação Terra Prometida. Eles estão negando os nossos direitos. E eu gostaria de estar falando, fazendo essa denúncia para que seja reavisto isso aí. Para eles poderem nos atender. Porque tem pessoas igual... A gente faz controle, toma remédio controlado. E eles estão negando os nossos direitos de saúde. Exatamente. E eu, Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra, assino embaixo dessa denúncia e dessa reivindicação. Direito à saúde é um direito garantido pela Constituição Federal do povo brasileiro. E o SUS mais próximo, que é o posto de saúde aqui, do bairro do Valde Barros, tem que atender as 220 famílias aqui. Sim, sim. E estão negando a cadastrar as famílias ao direito de nos atender, de nós estarmos cuidando de nossa saúde. Então, prefeito de Birité, corrija essa injustiça. Um abraço, Frei Gilvander. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confiar em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém, e morreu crucificado porque nos queria bem. Confiar em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém, e morreu crucificado porque nos atender as famílias aqui, do bairro do Valde Barros, tem que atender as famílias aqui. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem.